A partida foi equilibrada no ginásio do SESI na noite desta terça-feira. O Pato recebeu o Bauru para a quinta rodada da primeira fase do NBB Caixa. As parciais foram muito próximas em todos os períodos. 19 a 17, 14 a 21, 22 a 14 e 18 a 18. O jogo terminou com a vitória do Pato, 73 a 70, diante da equipe paulista. Novaes foi o cestinha do Pato. Marcou 23 pontos. Conseguimos fazer o planejado, seguimos o plano de jogo, que era jogar eles para dentro, apostar num contra um ali. Conseguimos também fazer o nosso plano, nossa transição. O visitante até teve a última posse de bola para tentar empatar o jogo nos segundos finais, porém sem sucesso. O resultado mostra como foi uma partida equilibrada. Três pontos a diferença. Foi um jogo bom. Apesar de a gente ter cometido vários erros defensivos no final do jogo, que não pode cometer, né? Erros de comunicação, de troca. Isso causou a nossa derrota, mas foi um bom jogo. A gente teve a chance de empatar e levar para a prorrogação. É continuar evoluindo como equipe, cada um tentar individualmente melhorar. Mas essa equipe é uma equipe madura, uma equipe experiente. Precisa ter paciência. Muitas vezes é na hora da decisão, achar quem está melhor posicionado para fazer o arremesso. Então essas coisinhas que você melhora durante o treino, a gente precisa continuar treinando, insistindo para a gente evoluir e crescer durante o campeonato. O Pato Basquete foi comandado pelo auxiliar técnico Wesley Aguiar. Enquanto Jesse Leite está na Colômbia, é o técnico da Seleção Brasileira Sub-17. De sábado a terça-feira, o Pato fez quatro jogos. Venceu todos. Cara, estou até emocionado para falar porque a missão foi dada, ela foi cumprida. Os moleques merecem, o projeto merece. Os moleques lutaram o jogo inteiro, defendendo, atacando. Eles são merecedores disso. Claro, o Jesse não está aqui, mas esse jogo é para ele, com certeza, né? Porque a gente segue o sistema que ele passou para a gente. Então a gente confiou, deu total confiança no Wesley. Todo mundo ajudando ele, porque o Wesley está pronto para isso. Mesmo o Jesse não estando aqui, o Wesley assumiu esse papel. Nada, foi muito legal para o Wesley, eu acredito, né? É um passo importante para ele. Acredito que ele está muito feliz. Aquela ênfase à torcida que faz toda a diferença durante as partidas. Eu conheci eles para anos passados também, mas agora eu conheço eles, eles estão do lado de mim agora. Eu gosto muito, eles têm muita energia. E eles usam muita boa energia para nós nesse jogo. Quando nós temos momentos ruins, eles levam tudo. Eu gosto disso, eu gosto da cidade também. O Pato Basquete tem oito jogos, com quatro derrotas e quatro vitórias. Soma 12 pontos. Tem compromisso novamente na quinta-feira, 16. Recebe o Franca. O jogo será às 19h30. Franca é um jogo dificílimo. O time deles é um time candidato ao título. A gente vai estudar eles ao máximo e tentar pegar os pontos fracos e tentar sair com mais uma vitória.